Está no ar, Gente Carioca! Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, Gente Carioca já entrando no ar com todas as reportagens atualíssimas, atualíssimas. Agora é tudo novo, tudo voltando ao normal, pelo menos no programa Gente Carioca. E já começando, Cida Moraes com Marco Lobato, que é um excelente músico, tem uma trajetória, vocês vão conhecer. Cida, é com você! Marcos Lobato, a gente está aqui com uma pessoa que eu acho que faz parte da vida de cada um, porque quem fala de Marcos Lobato lembra de música, lembra de arte, lembra de som, e ele é instrumentista, ele é arranjador, e muito mais que vocês vão descobrir durante esta entrevista. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, tudo ótimo, Cida. Vamos voltar no início da sua carreira, como é que você descobriu esse dom? Olha, a gente teve muita sorte, tanto no... Pré-colégio, no colégio a gente tinha aula de artes, tinha aula de teatro, de música, além de esportes e tal. Era um colégio humanista, era um colégio do Instituto Souza Leão. Ficava ali onde é o Parque Laje, onde é a Globo, do lado do Parque Laje. Mas, pré-isso, a minha mãe, ela é professora, a minha família tem muita gente ligar a educação. Então, mesmo antes, a gente fazia cursos de... Fazia sempre... Era esporte e arte. Então, tinha feito mesmo a escolinha de teatro para criança, o esporte, a natação, até por acaso, porque a gente era pequenininho, o lance de crescer, desenvolver, e a musicalização. Lembro que era aula aos sábados, que a gente nem gostava, porque tinha escola, e no sábado é como se fosse uma extensão da escola, porque tinha aula durante a manhã toda de musicalização e tal. Então, curioso que era até a mesma professora que depois me deu aula no colégio. Eu acho até que foi ela que sugeriu e tal. Então, já vem desde criança que eu fosse uma formação mesmo, assim, esporte, conteúdo e arte, tudo junto, sabe? E aí, como é que surgiu a oportunidade para você entrar em uma banda? Como é que foi isso? Olha, muito natural. Eu já, adolescente, estudava, e estudava música, estudava violão, estudava piano. Então, você, naturalmente, vai formando uma turminha, sabe? Pessoal que se encontra, que tem afinidade, que achou. É muito curioso, mas na década de 80 tinha uma oferta maior de música do que hoje, em sentido de ao vivo. Você ia, então, assistir, assim, baluartes da música para todo lado, tanto de rock como de música erudita, dança, o que fosse. Então, você já ia, naturalmente, formando um círculo de amigos e tal. Então, sempre foi natural, pessoal. Eu ficava muito, eu brincava muito, era botão, futebol e música. Ficar ouvindo disco, ir tocando, conversando a respeito. Então, você foi, e com que idade que você começou? Os 14, 15 anos ou antes? É, estudando, assim, mais sério, violão e tal, 15 anos, e começando a tocar já aos 17, assim, e profissionalmente, o primeiro trabalho que eu tive foi aos 20. Qual foi a primeira música, assim, que você tocou que bombou? Primeira, assim, eu acho que foi o Não Me Iludo. Não Me Iludo, eu toquei, era uma banda do Fábio Fonseca, chamada Cinema 2. Então, foi uma música, volta de 83, 84. Fez bastante sucesso, a gente fazia chacrinha e tal. Era até uma banda muito interessante, ele é um ótimo compositor, ele mora agora na Pensilvânia, ele trabalha com fábricas de instrumentos dos Estados Unidos, sabe, ele é pianista também, mas se radicou lá já tem uns seis anos, e era um sucesso, um daqueles sucessos que foi aparecendo. Na época tinha Ritchie, depois, mais tarde, RPM, mais as bandas, Paralamas e tal. A gente tocava junto, às vezes tinha festival, era Miquinhos, Kit de Abelha, misturava, tinha o Kit de Vinil, sabe, um monte de gente, aqueles festivais, depois até, inclusive, com o sucesso pessoal do RPM e tal, porque ia juntando várias gerações que se formando ali. Bem, aí você começou a trabalhar também produzindo, e conta como é que é essa sua experiência de produção. Pois é, hoje é mais simples, porque tem computador, tem acesso e tal, de informação. Mas a gente até, eu era CDF no colégio, sabe, e o meu ambiente de música, era ambiente de música erudita, mas de música popular também, rock and roll, eu gostava muito de rock progressivo e tal, então misturava, e o rock progressivo também tem muito isso do estudo, que eles vão para o lado de literatura, de música medieval, de misturar temas, sagas e tal. Então sempre fui interessado por isso, eu ficava lendo muito nos discos, os créditos para aprender dos instrumentos, como é que fazia, quem gravava, quem fazia e tal. Então sempre fui, sempre estudava, aí começava, eu já estudei inglês, então comprava, na época era muito difícil, mas a gente comprava as revistas importadas para se informar. E aí lá, já com esse lance do Tocando, a gente já teve acesso a mais recursos, começava a ganhar um dinheirinho também, na época era até complicado, porque tinha o negócio do dólar, muito caro e tal, mas então eu investia nisso, e você começava a ter acesso ao equipamento importado e tal, então era uma coisa natural, eu e meu irmão, a gente sempre teve esse interesse de estudar, de saber por quê, como é que faz e tal, com aquele som, o que era aquele som, sabe. Daí era isso. Você e o seu irmão são músicos, os dois? Vocês trabalham juntos? É, bastante. Mas hoje você tem uma carreira solo, você e mais algum outro cantor ou outro músico? Eu trabalho como frila, depois que o Rapa acabou, em 2018. Fala um pouquinho dessa banda, porque essa banda bombou muito. O Rapa começou lá em casa. Ah, isso que eu queria saber. Começou lá em casa, e o ponto de encontro era na esquinaria da rua São Salvador, com o Steve Júnior. O pessoal, na época, já tomava cachaçinha e tal. Você foi engraçado. Posso te dizer uma coisa? A impressão que eu tenho de você é de ser uma pessoa tão caretinha, ou eu estou errado? Ah, mas eu tenho esse negócio de obelix, porque eu sempre andei, moleque, andava na Zona Sul, barra pesada, que era Lapa, região do Lido, da prostituição, e eu nunca fumei cigarro, não fumava maconha na época também, nunca sou de fumar, mas eu sempre andei com música, todo mundo tinha os hábitos diferentes. Pô, Lobato, pô, você é maluco, você já nasceu maluco, não sei o quê. Eu não tive esse problema de ser... Mesmo no colégio, que eu era cabeçudo e CDF, porque eu tinha... Sou cabeçudo, filho nordestino, e cabelo mais curto, mais comprido. O pessoal... Era aquele CDF, mas que o pessoal não pegava no pé. Não pegava, porque você tem uma cara de CDF, gente boa. Não tem cara de músico. Não, até que tem, mas de uma pessoa... Ainda mais anos 70, 80, assim, né? Eu, pequenininho, já... Todo o meu dinheiro, eu não gastava no lanche, juntava para comprar disco. Meu hobby era ficar olhando as capas de viajando, e aí juntava grana e comprava. Então, já desde pequeno, comprando disco de... O meu primeiro disco é Beatles, Black Sabbath, pop, bandas e tal, tudo rock. E aí você já é elevado a esse ambiente de rock, que é o lance até de pá, de homem, meio turma do futebol, né? É, é. Meio machista. Meio machista. Daquele negócio de... Pode ser homem, de bebê, de zoar. Vem jogo de futebol. E o futebol também, que eu jogava futebol, então você vai se metendo nessas áreas, assim, mais... Menos comportadas, né? Do que a galera da música erudita, que eu estudava e tal, conhecia até... Hoje, meus amigos, são todos doutores, premiados, compositores. E eu falei, pô, mas o cara é... Paulo X. Não, meu professor de doutorado. Eu falei, não sei o quê, da UFRJ. Eu falei, cacete. É o Paulo X, meu amigo ali. Pô, Paulo X. Fica falando besteira, o dia todo ouvindo o som. Bacana isso, né? É legal. Essa é uma memória que eu acho que... Poucos têm, né? Poucos têm. É legal. É legal, assim, de certa medida, a gente foi... Acho que a gente tem uma formação muito boa. A minha família e minha mãe tinham esse lance muito de educação. de formar, sabe? Eu estudei francês, dei inglês no colégio de fora, e isso ajudou muito, inclusive na carreira de músico. Você vai para a Europa, pô, você fala francês. Eu falei, pô, que legal. Então já abre portas também, é interessante. Fora o inglês também, que é fundamental para músico. Então, peraí, a gente estava voltando. Desculpa, eu te interrompi. Você... Essa banda, o rap... Ah, sim. Apareceu na sua casa. E aí, quantos integrantes? Eram cinco. A banda se formou em função de um jamaicano que veio fazer uma turnê aqui. Eram quatro acompanhando o cantor, que era esse jamaicano. Ai, meu Deus. Depois eu lembro o Winnie. Papa Winnie, Papa Winnie. Aí ele fez uma turnê aqui, tocou até ali no Escala, tocou em uns lugares, São Paulo, pá, e foi embora. Aí ficaram os quatro. Aí fizeram um concurso, aí o Falcão entrou por esse concurso em jornal. Aí depois, isso vai seis, sete anos, em 2000, o Yuka teve um acidente dele, ele foi baleado, uma situação drástica, horrível, e ficou em possibilidade de tocar, ficou paraplégico. Aí o pessoal, pô, Marco, pô, tu quer tocar? Falei, boa. Aí você toca teclado? Eu não toco. Você toca teclado, então faz. Aí me chamaram para compor a banda no lugar da Sela do Yuka, que foi em 2000. E antes eu tocava em Freelance, em outras, eu acompanhava a banda, mas como eu tinha esse lance nerd, o pessoal ficava, pô, que eu era meio chato, sabe? Eu lembro um show no Canecão, foi em 96, show até do disco lá do B, lá do A. Aí eu falei, pô, cara, maravilhoso esse show, adorei, não sei o que. Eu falei, ih, Marquinha, você gostou mesmo? Não sei o que, aquele negócio de, pô, vai achar que está uma bosta, o show, vai ver defeito, que eu era, não era brabo, mas eu sou assim, crítico, eu falo, pô, cara, não gostei disso aqui, achei que não sei o que lá, opinião assim, forte. Então, até eu falei, pô, então, querem tocar, então beleza, vamos tocar. E a partir de 2000, eu comecei a tocar com o Rapa, tocando teclado. Aí você ficou com ele, com... 18 anos, até acabar, até acabar. Se não tivesse acabado, eu estaria, não sei, o pessoal se resolveu, cada um seguir seu rumo, também é bastante tempo, né? É, eles já vinham de antes, que eu acompanhava, porque o professor, primeiro ele estava lá em casa, depois passava, ele saia de bateria, de outros lugares e tal, e então estava ali acompanhando, mas era a banda da rapaziada, mas eu tinha a minha vida, tocava com outras pessoas, tocava com o Fernando Abreu, toquei com o Gabriel Pensador, com outra turma, sabe? E só em 2000 que eu passei a integrar e tinha a rotina, de ensaiar, viajar, fazer show, que é uma rotina pensada de música. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, como é que está a tua vida? Como é que... Você interrompeu a sua vida, você fez live, como é que você está sobrevivendo? Cida, estou me virando, eu tenho uma vida simples assim, nesses oito anos eu juntei uma grana, graças a Deus, o meu luxo, eu gosto de comer bem, gosto de viajar, não sei o que, mas o meu luxo é comprar instrumento, comprar livro e tal, assim, não era, não tenho pensão para pagar, nem nada, não tem filhos, não pago aluguel, graças a Deus, pois é, então, eu não fiz live não, porque sinceramente não me interessei, eu fiquei mais deprimido, desse sentido triste, muito triste, contudo, eu já estava desgostoso com a situação em geral, até porque a minha mulher da área de saúde, então, você conhece o dia a dia, eu sempre fui um cara de rua, de andar, você fez um negócio, de lápis, não sei o que, subúrbio, pegar trem, mesmo morando na Zona Sul, e tal, então, para mim não era uma figura, quando bate, eu ando de onde? Ando de metrô, ando a pé, então, vocês já sabem como é que funcionam as coisas, eu falei, cara, então eu fiquei mais recolhido, fiz até uma live, que até foi legal, que era um projeto da Baixada, mas não, fiquei mais quietinho mesmo, estudando, lendo, sabe, mais em casa. É, é um momento complicado, mas live, você não fez nenhuma? Fiz uma live, é um projeto lá do, eu não queria fazer não, sinceramente, até porque eu falei, pô, cara, por que você não gosta de fazer isso? Cara, foi logo no começo, você não vê o público, é um... Para maio, sinceramente, eu tenho uma visão, eu sou, não curto muito esse ambiente todo, a rede social, para mim, o tal do algoritmo, ela é muito legal, porque eu aprendo muito, só vem coisa legal para mim, e o que não me interessa, eu passo a dia, não vou entrar em briga, de futebol, de futebol, também não. Eu acho que era de tempo, mas eu achava uma coisa assim, porque, por exemplo, você vê só no Rapa, foram 18 anos, direto, viajando toda semana, e tal, então você conhece o que que é, então parou, eu falei, pô, juntei uma grana, mas os meus amigos até não juntaram uma grana, então você sente, cara, você conhece todo mundo, você sabe a situação qual é, fora as pessoas que tem mais dificuldade de acesso, de recurso, que moram longe, etc, então eu fiquei, sabe, fiquei triste, agora, aí o cara, não, o cara tem um projeto lá, da Baixada, Nova Iguaçu, vamos fazer Lobato, e tal, eu falei, cara, não vou ficar animado, não, não vou ficar falando, posso falar o que eu acho, ah, beleza, vamos lá Lobato, que é um projeto de educativo, Nova Iguaçu, e tal, foi uma live que eu fiz, foi legal, foi legal, mas você não tem iniciativa, você não tem esse tesão de fazer, nem de aparecer, assim, muito, sabe, não, não, porque, o músico é bom, porque o músico não precisa aparecer tanto, se eu fosse um cantor, nem Mato Grosso, imagina, o nem Mato Grosso sem carisma. Você é um cara tímido? Eu sou razoavelmente, eu sou um tímido meio exibido, mas sou tímido, eu prefiro sempre ficar, até pelo meu trabalho de escrever, que eu escrevo também textos, você compõe também, eu faço música e faço texto, mas quando eu faço música, eu não faço muito canção, eu faço mais um negócio, mais progressivo, ou erudito, mais loucura, sabe, eu não faço canção, até faço, mas não é o que me bate, agora texto, então, eu gosto, eu gosto de ficar invisível, de você observar, isso é interessante, e até uma coisa curiosa, eu sempre tive amigo de todo espectro, eu tenho amigo banqueiro, e amigo faxineiro, sabe, até pelo negócio do rapo, você convive com, vai dentro da favela que ninguém entra, que nem a polícia entra, a gente chegou a fazer show dentro de comunidade, isso é verdade, então você vê, eu cheguei a ver cenas bem pesadas, você vê ambiente pesado de filme, meu Deus, que lugar é esse, como é que você sai daqui, não tem luz, não tem árvore, é tudo só chapisco, e pobreza e tal, ali, esgoto e tal, enfim, então, eu fico, eu tenho essa probabilidade de ser invisível, muitas vezes, e até festes, ah, não sei o que, para acabar na palace, não sei o que lá, quando eu vejo, já estou ali na cozinha, o cara, o garçom conversando, e não é que eu sei, é por acaso, tem esse negócio, porque você é uma pessoa, assim, muito carinhosa, na maneira de ser, você é, você é, então, acho interessante, de você ficar discreto, não que eu vou ficar me escondendo, mas de você ficar, para o meu trabalho até legal, porque eu posso observar melhor, misturar, escrever, pensar aquilo, mais tranquilo, sabe? Hoje, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Não, aqui a gente não está falando, não, no geral, no geral, no geral, cara, poxa, eu acho que, eu vejo a história do, do amor, né, cara, então, a pessoa precisa, eu acho que se, emocionar mais, se sensibilizar mais, e isso vem da educação, não a educação formal, que hoje, se você quiser estudar, mesmo sendo, mesmo não tendo recurso, é relativamente simples, que você pode ali, tal, na house, emprestado, celular, não que seja, não estou diminuindo a dificuldade, mas é mais fácil do que foi antes, agora, é o lance do calor, da emoção, da empatia, isso que vai, porque o mais importante é isso, porque com isso, você já não tem, muito problema, já nem existe, e o resto, educação é aquela coisa, respeitar um espaço do outro, etc, e tal, isso aí é de casa, quem não tem é infeliz, não tem nem o que comentar. Por um lado, a internet, ela, ela, ela comeu todo mundo, comeu os artistas, acabou com tudo, mas, por outro lado, você não concorda que ela também, acelerou o entendimento, entre os artistas, entre os músicos, para poder unir, alguns grupos, alguns grupos? A internet, é que nem uma faca, você dá uma faca, para uma pessoa desequilibrada, ela mata uma pessoa, corta, se corta e tal, dá uma faca para o Leonardo da Vinci, ele vai bolar um toque, vou fazer a escultura, um esboço, de alguma coisa, o problema não é da faca, nem da arma, o problema é da pessoa, então, a internet é maravilhosa, eu aprendo muito, conheço muita gente, agora, por exemplo, torci de amigo, muita gente, muitos negros, muito gay, trans, eu nunca pensei, aí você está lá, o cara, aí você começa a ver, uma coisa que eu nunca imaginei, o perspectivo de uma pessoa, mas como você vai convivendo ali, mesmo no Twitter, sabe, você, caramba, você consegue ali, interagir com uma pessoa, que você nunca teria contato, porque é difícil, até pela questão social, de restrição, de não cruzar mesmo, de não cruzar, eu sou um cara de classe média, e o cara, e o outro ali, está em outra esfera, morando na periferia, de Sergipe, não sei de onde, sabe, então, acho muito interessante, é maravilhoso, o problema é ser humano mesmo, que está fraco, você ser adestrado, não é? Eu não digo em termos de educação, matemática, química e física, isso eu acho bobagem, o problema é o adestramento mesmo, saber limite, respeito, proporção, porque dali, tanto é que, antigamente, o nosso povo, você via um cara analfabeto, como o Cartola, ou mesmo o Sargento, praticamente, aquele negócio do primário mal feito, de como eles falam, como eles escrevem, como eles têm sensibilidade, apesar de serem massacrados negros, porque era outra, a sociedade tinha... Outra visão, não é? Eu não sou saudosista, mas tinha mais essa noção de respeito, de espaço, e isso, até no pobre, tinha uma qualidade que hoje, você não vê nem num rico abastado, enfim. É verdade, é verdade. Bem, eu estou muito feliz de ter conseguido te entrevistar, acho que você é um cara espetacular. Falei demais, você desculpa. Não, você, acho que você tem muita coisa para falar ainda, você tem muita coisa para mostrar para esse público, mesmo com aquela sua descrição de observador, você é um cara muito perspicaz, isso é uma coisa importante, que hoje em dia as pessoas querem falar muito, mas quase não observam, querem se expor e quase não escutam, você é um cara que escuta muitas pessoas. Eu vou atento, eu procuro ouvir, e é muito interessante, é uma coisa divertida. Posso dar uma dica cultural? Claro. Tem um cara que ele é tão bom que ele está acima do nível do Brasil. No caso, ele é um escritor, poeta, tradutor, faz tudo, tudo bem. Ele é até conhecido assim, mas acho que ele tinha que ter mais reconhecimento. É o Braulo Tavares. Ele tem um blog que ele fala sobre assuntos, são pequenas crônicas, pequenas, de meia página, sobre qualquer assunto, chamado Mundo Fantasma. Vale a pena, por quê? Porque ele fala de tudo, de game, de literatura, de física, e ele fala bem sobre tudo, sempre com um olhar diferente, que é impressionante, é um gênio. E é um texto curto e simples, então aquele texto, é como na época que eu era moleque, o jornal te abria janelas, ah, física, ah, sei lá, Frank Zappa, Paulinho da Viola, e esse cara, e como é que é e tal. Então acho que é uma coisa interessante, porque é acessível, quem quiser se interessar por uma coisa interessante, poesia, qualquer assunto, ele não é careta, é o texto do Braulo Tavares no Mundo Fantasma. Anotaram? Texto do Braulo, Braulo? É um gênio de Tavares. Tavares. Ele é parceiro do Lenine, ele é um cara conhecido. É um cara conhecido. Ele não é com cinema, é roteirista de cinema, com a Tizuka Yamazaki e tal, só que ele é um cara que eu acho que, eu acho que ele tinha que escrever num jornal assim grande, mas não sei, e ele é tão bom e tão simples, ele sabe tudo, diversificação, de repente, é um gênio, você fala com o Lenine, com essa turma, ele é o guru dessa turma toda. Então é um cara interessante porque ele é Brasil e ao mesmo tempo é uma coisa que te abre portas, janelas interessantes no sentido do estímulo e tal. Bom, eu só estou aprendendo nessa entrevista, cada vez mais, estou engolindo o saber dele. Obrigada, Marcos, e se você quiser mandar um recado, falar do seu Instagram, O que quiser. No meu Instagram, não estou mexendo em nada, antes eu postava muita comida, prato simples, às vezes uma tangerina, aí fazia até uns textos, mas acho que perdeu o sentido completo. Por quê? Porque isso ofende, tem gente que não tem dinheiro para comer, isso ofende, muitos dos meus amigos não têm, é o lance que minha mãe chamava antigamente, da pobreza envergonhada, tem cara que está duro, mas ele está ali, não tem perspectiva, mas não pode chegar e pedir uma grana na rua, sabe? Então, eu deixei de coisar, não, você desculpe, eu deixei de coisar, mas tem o África Gumb, que é a minha banda, África com G, com K, que é um trabalho muito legal, e aí tem o Instagram e tal, e a gente deve lançar um disco ainda no final do ano, se Deus quiser. Então você avisa para a gente, tá? Isso, eu te agradeço. Vai ser um prazer muito grande. Vamos falar demais. Imagina. E vamos lá. E gente carioca sempre com você, levando arte, cultura, entretenimento para essa cidade maravilhosa. Oxalá, Rio de Janeiro. Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com tempo Qualidade profissional Imperdível Cida Moraes, Fernando Resch Gente Carioca É um programa de variedade mostrando tudo que há de melhor no Rio de Janeiro aqui na TV Comunitária do Rio sexta pra sábado meia-noite canal 6 da NET Gente Carioca Se você não vê a gente nesse momento você pode ver nas redes sociais no YouTube no Facebook então é tão fácil estamos lá direto nós temos um canal canal Gente Carioca no YouTube Imperdível são 11 anos sempre trazendo o melhor pra vocês bom essa nossa convidada de agora é do coração é uma irmãzinha nossa e está tornando uma excelente apresentadora exatamente e também está aqui no nosso canal exatamente às quintas-feiras à meia-noite é nossa coleguíssima Malu Maciel Bom hoje eu tenho o prazer de convidar e trazer aqui e conversar com ela Malu Maciel essa atriz que está agora estreando como jornalista repórter apresentadora de televisão via internet que história é essa Malu eu vim fazer um trabalho aqui na Turma Ok encontro uma colega que é uma atriz excelente de novela de televisão de teatro e aí encontro entrevistando o Camarim você é minha concorrente? você é suspeito porque você é meu amigo há mais de 25 anos meu irmão mais velho boa noite a todos um prazer estar aqui que bom rever o meu irmãozinho de profissão que eu adoro talentosíssimo 65 filmes brasileiros você já fez né? eu estou sabendo a entrevista é sua Malu você quantos anos de carreira? são 25 anos de carreira você fez mais teatro ou televisão? fiz mais teatro você fez uns papéis aí que bombaram você pode dar uma sugerida pra gente lembrá-los? sim eu fui protagonista de um Linha Direta eu era assassinada inclusive eu entrava no caixão e quando a minha avó viu essa cena ela quase morreu de verdade aí minha avó falou por favor minha netinha nunca mais entra num caixão mas o era parte da cena então eu adorei fazer esse Linha Direta eu fui protagonista foi o único que eu fui protagonista na televisão você fez uma empregada importante eu fui na minissérie Os Maias eu fui empregada da família principal da família Maia ela estava implicada na história? tinha uma história com ela? ela que anuncia a morte do Valmor Chagas que era o Maia que era o senhor principal da trama mas era um papel pequeno mas que eu fiz com muito carinho e que ficou do início até o final na trama né? contrassinei com Fábio Assunção com Grandes Estrelas então foi muito prazeroso você nunca passou pela Record? não eu já fiz a Rede Manchete eu comecei na Manchete 25, 26 anos atrás iniciei na novela Tocaia Grande fazendo uma participação como Kenga aí depois eu fiz mais umas duas participações na Rede Manchete eu fiz Vila do Tiririca eu era a baiana mãe Maria nada a ver não é tão branquinha a baiana mas era uma mãe de santo meio louca você foi jurada de televisão de algum concurso ou algum clube como júri? não mas quando eu tinha 14 anos eu ganhei 3 concursos eu participava como modelo lá muitos anos atrás chegou a ser miss em alguma coisa? fui fui miss na minha cidade natal Araras no interior de São Paulo eu fui miss 3 vezes uma foi minha simpatia uma eu ganhei o primeiro lugar aí numa outra cidade vizinha eu ganhei o segundo lugar agora em teatro a Malu tem uma história com violetas na janela essa peça espiritualizada que está tantos anos em cartaz com a nossa querida Ana Rosa você está desde o início? eu estou desde o início mas eu saí por um tempo eu entrei na peça 26 anos atrás mais ou menos no início eu fiquei 2 anos e meio aí eu saí para ter minha filha estava grávida eu saí virei mamãe e depois eu só fui voltar Deus quis que eu voltasse muitos anos depois acho que 20 anos depois agora já tem um ano e meio que eu voltei a fazer a peça a gente estava viajando pelo Brasil quando veio a Covid e a gente teve que parar de sair parar a peça e sair de cartaz infelizmente é verdade um passado que me falou que tem uma história de Portugal de Lisboa ah é mas porque a peça pretende viajar né a gente já foi para a Suíça com essa peça Violetas em português em português e no telão tinha tradução em francês e alemão então era em português com as duas traduções simultâneas então é estreou na Suíça em 2018 se não me engano em Genebra e em Basel e depois é a peça tinha planos de ir para Portugal Ana Rosa tem planos de ir para Portugal e a gente está esperando para ver o que vai acontecer agora você está com a sua carinha como jornalista apresentadora que história é essa me conta encontrei você no camarim e não sabia que você era apresentadora é o meu programa se chama Experiências e é um canal da web o canal Absolut Rio e é um programa que é toda quarta-feira uma vez por semana e eu entrevisto artistas pessoas como você toda quarta-feira às 19 horas você tem algum estúdio você faz em casa você vem no local nós estamos aqui hoje no local uma externa como é que você prefere gravar? eu gosto do jeito como eu estou fazendo cada dia em um lugar diferente a gente não repete eu e o meu diretor de cena Max a gente juntos tem umas ideias brilhantes e a gente sempre nova nunca repete Max? quem é o Max? ele está aqui atrás das câmeras o sobrenome dele? Max Figueiredo é o melhor e a gente vai cada entrevista é uma pessoa diferente um estilo diferente e um local diferente qual a sua pretensão? você quer ir em um canal aberto você quer futuramente ter um programa maior com mais apresentadores ou uma coisa um estúdio fixo por que não? um cenário lindíssimo hoje em dia você com croma você está em Nova Iorque você está em qualquer lugar o que é a sua pretensão? nesse momento a minha pretensão é continuar como está porque eu estou adorando entrevistando pessoas queridas pegando experiência um dia de cada vez uma experiência nova eu acho que por enquanto eu quero manter assim porque eu estou me sentindo muito bem é um trabalho prazeroso e enquanto a gente está com essas medidas por causa da Covid que a gente tem que ter no máximo uma quantia de pessoas por perto tomar todos os cuidados necessários eu acho que vou manter assim do jeito que está por enquanto meu amigo obrigado Malu que você tenha muito sucesso que você exploda por todas as mídias sociais e personalizada e pessoalmente também que é tão importante e que você volte para o teatro e vamos fazer uma parceria porque vamos trabalhar juntos sempre nós da cultura precisamos disso gente nova no pedaço nova artisticamente nos programas por que não? sucesso e vive o show business obrigada meu querido sucesso para você também sucesso para o Gente Carioca que eu assisto toda sexta-feira meia-noite no canal 6 da NET reprise aos domingos meia-noite e meia também é o mesmo programa assista a gente Malu Maciel no Gente Carioca e já que estamos no segmento de músicos excelentes músicos que tem uma trajetória trouxemos mais um músico maestro Lúcio Mariano conversou comigo e contou tudo sobre a música popular brasileira falando em música falando em música falando sempre em música ele respira a música compositor intérprete cantor anima muitos bares restaurantes deve estar milionário né gente vamos conversar com Lúcio Mariano sabe se ele está tão rico assim porque ele é dono da Atlântica toda é uma loucura boa noite Lúcio Mariano boa noite boa tarde bom dia como eu sempre falo esse programa passa em todos os horários nós estamos sabe que nós estamos no Facebook no qualquer horário você pode ver nas modalidades sociais todas então você está sendo visto até internacionalmente é rapaz olá falando o resto aquele abraço um abração ao seu seus telespectadores né todo mundo e eu gostei da sua ideia e essa coisa sua de você estar rico Deus te ouça meu amigo Deus te ouça nesse país quem fica rico principalmente fazendo música fazendo teatro quem fica rico me fala você é um grande exemplo né de milionários do teatro né como ele fala eu sou o dono da Avenida Atlântica realmente graças a Deus eu trabalho bem não posso reclamar eu tenho meus trabalhos aí em Copacabana e onde onde me convivam né essa que é a história né mas é isso aí vamos lá você nesse período de que nós ficamos parados todos você deve ter ficado também e essa havia muita perseguição né fecha a quiosque abre o quiosque não pode o horário como é que você ficou você ficou em casa compondo é na realidade antes da pandemia eu tinha até um projeto que que o João Luiz né me convidou pra fazer o João Luiz é um grande abraço pra ele falar né João Luiz ele me convidou pra fazer cantar vando cara eu sou apaixonado com música romântica sinceramente eu trabalho por muito tempo eu trabalho samba choro mas eu sou um cantor brega eu sou um cantor de música romântica eu gosto eu achei um grande desafio e comecei a escrever esse show aí logo em seguida veio a pandemia nós estávamos marcados pra fazer o teatro Carlos Gomes se eu não me engano e aí depois eu comecei também a compor né fiz na realidade eu fiz nesse período eu fiz uma música pela minha janela né que retrata esse momento da pandemia que eu estava vendo o mundo só pela janela e era isso mesmo que acontecia né você não via ninguém na rua e ali eu estudei um pouco deu pra estudar um pouco compor e ficava em casa praticando e fazendo arranjos das músicas do vando quando acabou a pandemia eu já estava com contratos já lá no no taberna do Leme e no Rondinela e me pegava quinta me pegam até hoje eu faço quinta, sexta, sábado eu fiquei impossibilitado de continuar com o projeto entendeu mas eu faço eu falo que eu sou um um ralador da música mesmo eu gosto de estar lá de estar em contato com com o público diretamente nos bares né gostaria de fazer teatro como eu fiz com o Jane até mesmo com o Rogério você sabe disso mas infelizmente é mais difícil porque você precisa de mais financeiro pra pagar então como eu estou me aprimorando nessa área de trabalhar fazer bailão a gente chama de bailão são quatro horas de trabalho e você tem um estúdio na Praia do Júnior que eu graças ao nosso amigo João Roberto Kelly nós gravamos música de carnaval lá várias vezes você continua com o estúdio? continuo lá na luta e o estúdio é lá na Avenida Princesa Isabel número 7 na sala 228 ou se vier pela Praia do Júnior 48 ali ali na perto bem a 100 metros da praia eu tive eu tenho uma honra e o prazer de poder ter trabalhado e continuo trabalhando com o João Roberto Kelly inclusive ele me ligou essa semana pra um novo projeto e eu acho que a gente vai começar em breve a fazer alguma coisa aí e ele é meu queridão ele é meu ídolo então outro dia ele me cantarou a nova música de carnaval sobre a vacina não é isso? a gente na música a gente chama de caneteiro ele é um caneteiro ele pintou a ideia ele escreve sem nenhum problema e ele tem cada sacada tanto harmônica tanto harmônica quanto escrevendo é uma coisa louca são coisas pequenas são quadras mas que que ela resumindo ela fala tudo se você se você começar a analisar as músicas do Kelly ela retrata é um retrato do país nesses últimos 80 não digo 80 anos mas uns 70 que ele começou a compor se não me engano com uns 13, 14 anos ele tem as músicas de mediano que fala sem ser carnaval mas ele ficou muito marcado pelo ele ficou uma fatia boa do carnaval ele é no caso ele é um compositor e um apresentador muito bom também você lembra na TV Record e ele tem samba maravilhoso gravado por Elisete Cardoso gravado por várias pessoas por exemplo Mormasso quem não conhece Mormasso na música é difícil Boato então aí vai esses são os sucessos dele de samba aquela da menina que dança essa body 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 grande sucesso é dele é o programa de televisão é o programa de televisão entendeu é dele então o Kelly é realmente uma pessoa fantástica agora e o professor de música como é que entra nesse justamente essa coisa de da aula de canto tá e aula de música no caso de violão partiu a partir da 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 pandemia porque eu fiquei com muito momento assim parado a gente parou então a saída era criar os espaços né e aí assim que começou a relaxar eu estava sem projeto sem nada sem gravação eu falei vou começar a dar aula para segurar o estúdio né e aí comecei a dar aula lá e até hoje tem um dia na semana que eu faço isso que é na terça-feira e na quinta-feira eu vou lá acompanhar uma grande cantora chamada Mercedes seu lançamento né maravilhosa canta muito é uma hora e meia só de música de qualidade abração Mercedes aquele abraço por falar em musicalidade a gente ouve várias nós falamos que podem ser cantoras meteóricas né então uma do bumbum outra do ombro como é que você vê essa novidade como é que você vê o rap como é que você vê né você é adepto porque você é uma cabeça aberta né então como é que você vê essa musicalidade existe claro sem dúvida você é o maestro não eu acho eu sou como eu falei eu sou brega então você me vê tocando chorinho fazendo tocando jacó do bandolim tocando pixinguinha vai 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 o cara é elite não eu acho o seguinte quando uma pessoa ela atinge esse nível de viver da sua profissão sem 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 fazer nada errado cara isso é válido agora o rap o tem cada tem coisas maravilhosas o próprio funk que o funk as pessoas falam do funk é porque na realidade não sabe que o funk é um ritmo como o samba é um ritmo o pagode é um ritmo que é um samba a bossa nova é um samba então se você você não as pessoas começam a falar porque uma letra que as pessoas fazem em tal do proibidão aí muita gente julga né faz esse e não é por aí eu acho que a música ela tem gosto pra todo mundo entendeu tem gosto as vezes eu gravo uma música brega eu mando pra pessoa isso é horrível aí eu mando pra outra pessoa ah que lindo maravilhoso aí eu gravo uma sofisticadíssima mando pra quem é brega ah isso eu não entendo essa música quer dizer a música essa palavra é importante a música você tem que entender entender a música se você compreende a música se você sente ela foi feita com amor vale não importa se é rap se é funk se é trap se é soul music o que for o importante é a obra Lúcio todo mundo pode cantar eu acho que essa é uma coisa muito interessante eu falo todo mundo exceto o mudo quem é mudo eu acho que não tem condições eu nunca tentei com mudo não mas eu já vi mudo dar uns gritos que não sei se ele está cantando ou se ele está querendo falar mas o surdo e o mudo ele tem por não ter esse retorno eu acho que seriam os únicos claro que existe aquela pessoa que ela não tem métrica nenhuma ela não você olha se tenta ela não consegue quer dizer tem que ter um trabalho ali pra ela cantar eu acho que todo mundo canta sabe menos o surdo e o mudo mas agora tem aquele que já nasce cantando aquele que já tem o artista já nasce aquele que você tenta vai realmente ter dificuldade vai fazer um trabalho ou outro mas não vai agradar todo mundo porque não tem aquela qualidade é igual sendo um ator né cara você sabe você que é ator que é diretor também você sabe que chega num momento que você fala assim olha você está fazendo direitinho mas não é não é aquele filezinho aquela cereja entendeu então isso é que acontece eu acho eu acho que as músicas estouram porque naquele momento estavam precisando daquele ritmo daquele estilo aquela mulher aquela menina que canta com corpo então ela explode no mundo todo então seria a época da Carme Miranda precisava de uma Carme Miranda do Brasil naquela época você sabe disso ela foi exportada a Carme é maravilhosa mas talvez tivessem outras mas ela foi exportada e nasceu Carme Miranda graças a Deus graças a Deus mas eu acho que isso também como estão exportando agora isso vem muito da coisa financeira que você acha o que que quanto estão a produção dessa de um grupo de música sertaneja e eles estão produzindo muito bem muito agora é milhões cara um programa de televisão o Faustão estava sei lá em torno de 500 mil pelo que eu né pra tu fazer lá bem feito um quadro daqueles que eles fazem ali é muita grana então tem que ter um investimento e quem tem esse dinheiro são eles não é que porque se você rodar na noite aí você vai ver o grande cantor o grande compositor ele está se virando aí na noite quem aparece é porque tem um investimento naquela pessoa antigamente não era globalizado a coisa era bem é bem na rádio então a Rádio Nacional a Roquete Pinto essas rádios elas divulgavam tudo isso hoje não hoje tem a televisão tem a internet o YouTube que funciona muito então o negócio todo não é mais só aparecer tem o dinheiro pra fazer diferença entendeu você vê uma live de um cantor de samba mediana uma live bonitinha agora você vê uma live dessa rapaziada da música sertaneja é uma produção de você acha que no momento atual se Elis Regina estivesse aqui Clara Nunes faria um sucesso ainda claro sem dúvida sem dúvida tem esse essa aqui é a história tem esse tem esse público não tem esse público tem esse público é igualzinho o teatro tem que ter no teatro você tem esse você tem sua casa sempre cheia não tem quando você faz um espetáculo tá recomeçando né recomeçando não precisa ser um janequinho a gente tá trabalhando a gente é aquela é igualzinho nós estamos naquele patamar ali esperando pra dar um pulo pra ganhar um dindinho pra investir mais é um estilo romântico essas que eu falei um estilo mais romântico um estilo por exemplo é claro uma que vem do samba não tem não tem carnaval então você não vende música de carnaval não tem samba como é que faz isso o samba o samba na real existe na música as etapas a partir agora de novembro aí já começa no Rio de Janeiro esse movimento do carnaval é ótimo entendeu e aí ao chegar janeiro começa a coisa do movimento com as machinhas mas tá precisando realmente um incentivo muito grande foi até bom tocar nisso porque eu tô com um projeto que eu tô querendo fazer pra esse carnaval um concurso de machinhas mais virtual pra escolher a machinha do meu do meu do meu bloco que é o confraria do peru sadio lá no leme e que o nosso padrinho lá que é o João Roberto Kelly e eu tô querendo fazer até uma homenagem ao João Roberto Kelly fazendo esse concurso mais virtual pelo youtube então se ele concorrer ele ganha não mas ele não pode ele é o concurso ele não vai ganhar o concurso sabe eu tô vendo o enredo maravilha mas é isso aí então eu acho que o movimento de samba começa a partir de agora porque até então nós estamos saindo de junho que é um festa de julinas e julinas e agostinas então que vem e remete ao forró esse tipo de festa a partir daí começa o carnaval aí como o carnaval começa agora no final de setembro outubro, novembro e segue até dezembro onde para dezembro, até fevereiro, março onde para tudo depende do dia do carnaval que passou o período de carnaval aí se você tem mais uma, duas semanas acho que e aí aquele momento que a gente fala assim agora vai começar a economia vai começar a mover o país agora eu vou botar você na parede você pode citar uma banda um cantor que você esse é o osso a noite inteira uma banda ou um cantor ou os dois você mexe com música então para você fácil não, não é assim não vamos fazer das antigas você vai parecer um pop cara eu sou apaixonado com Cazuza com Herbert Viana eu sou apaixonado hoje em dia tem uns caras aí pensadores que eu estou gostando muito tem o Lenine tem Zeca Baleiro também que eu acho que está muito legal cantor o cara que eu vi crescer na música que eu cheguei a acompanhar por muito tempo eu trabalhei muito tempo com a mãe dele onde ele apresentava com a gente não tinha nome era jogador de futebol que é o Diogo Nogueira para mim o cara está ele começou ele abriu achou o caminho dele porque no início muita gente ele tem realmente uma voz muito com timbre muito rico e muito assim similar ao pai mas na realidade eu acho que o timbre do tio dele do primo dele que é do Didu que é mais parecido com o João e ele acabou saindo fora disso tudo e hoje ele tem uma carreira maravilhosa está com vários sucessos entendeu então esse é o cara para mim que 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 me faz feliz saber porque eu sei da história dele como ele fez para chegar lá a luta dele e da Ângela Nogueira da família Nogueira para ele chegar lá no sucesso Bom Lúcio quem quiser conhecer ver o seu trabalho pode falar as casas de todos os shows que você está fazendo pode enumerar Não eu estou na realidade trabalhando três casas eu estou às sextas-feiras lá na Avenida Atlântica fazendo um violão a moda antiga aquela voz e violão cantando samba ali na Taberna Atlântica das 18h às 22h começou às 18h termina às 22h não passa desse horário eu já estou lá bastante tempo trabalhando com o Carlinho que é o proprietário lá e ao sábado a Avenida Atlântica a Avenida Atlântica 958 a Taberna Atlântica que é ali no Leme e o Rondinela que é na Avenida Atlântica 2048 Esquira 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 Rondinela também fazendo essa brincadeira onde de vez em quando eu recebo a Mercedes eu recebo a turma a Cida já foi lá você mesmo né passei no aniversário lá Pois é então eu estou fazendo ao sábado ali na Atlântica a gente ali eu tenho acompanha ali uma amiga minha chama Monique do Cavaco que é brilhante ela sola cada choro maravilhoso é uma pessoa maravilhosa eu queria até mandar um beijo para Monique do Cavaco que ela merece e eu adoraria estar tocando com o meu grupo que é o grupo Samba Carioca mas realmente com essa coisa da pandemia caiu o público aí nós tivemos que reduzir eu espero agora no verão poder voltar então sexta e sábado domingo eu retorno ao Taberno Atlântica que é lá perto do Hilton gente a referência ali no Leme então estou lá nessas duas casas sempre se Deus quiser ou graças a Deus né das 18h às 22h e o telefone vai contar para contratar você e o seu estúdio também né 21-991-7562-96 21-991-7562-96 ok pois é Lúcio Mariano um maestro que respira a música aspira a música engole a música vive da música fica na madrugada na música e eleva os nossos pensamentos obrigado pela sua coragem nossa toda da sua cultura você é um exemplo de te conheço há muitos anos você é um exemplo da música popular brasileira parabéns mesmo eu vou aplaudi-lo e terminando assim obrigado mesmo imperdível essa nossa convidada tem uma história e que história vamos aplaudir Dóris Monteiro conversar com Dóris Monteiro conversar com a música popular brasileira no seu mais íntegro no seu mais início no seu mais popularidade na rádio nacional em todas as rádios que você passou Dóris a gente conhece há muitos anos graças a Deus você já vem com um show novo agora não vem? venho com dois shows novos um dia 2 de dezembro as Divas do Samba Lanço com Eliana Pitchman Claudete Soares e depois do Predential que é o antigo teatro Brock e aí eu sozinha cantando só meu repertório qual a sua ligação nós estamos aqui no lançamento do Rui Castro metrópole a beira mar o rio moderno dos anos 20 qual a sua ligação? a minha ligação com o Rui já tem muitos anos porque eu fui num programa de televisão e ele estava lá também e aí a gente se conheceu e depois ele fez um livro maravilhoso Samba Canção e ele sempre sempre me prestigiando e fazendo elogios e a gente ficou amigo é bom, né? você ensaia muito antes de fazer um show a gente ensaia vocês se juntam na casa do maestro? não, nesse show a gente vai ensaiar no mesmo dia porque a gente já fez vocês cantam alguma música juntas? as três juntas? cantamos duas músicas juntas final, gran final é, gran final porque é Divas do Samba Lanço então você canta a música de balanço de swing, né? então a gente a gente canta uma que eu gravei que é sambou, sambou não descansou ficou zangado quando o dia clareou e eu nunca vi sambar assim gosta de samba muito mais do que de mim essa nós cantamos juntos e depois a gente canta tem duas opções a gente pode cantar o samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo mole quando se canta e depois cada uma faz cinco números mas é bem é bem alegre muito bom vem de longa chiquérrima? eu vi com a pantalona, né? no dia do show? no dia do show? vem no show surprise surprise no dia do show aí você tem que ir mais palco, né? palco você tem que ir com brilhos eu não gosto muito de brilhos não você sabe? não, não gosto não mas você foi rainha da Rádio Nacional? eu fui eu fui rainha do rádio mas eu era da Rádio Tupi porque primeiro eu comecei a cantar na Rádio Tupi e fiz um teste com o Almirante e com o Aldo Viana que era o pai do Galvão Bueno e passei e entrei na Rádio Tupi com 16 anos estou fazendo 68 anos de carreira já estou com 85, né? você faz aula de voz? não não faz vocaliza em casa sozinha? não toma gelado? tomo é para eles saberem disso quem está nos assistindo pois é, não mas é por exemplo a Claudete ela não toma nada gelado e ela diz assim você é louca de tomar coisa gelada não faça isso e a garganta mas eu sabe como é eu comecei há 68 anos atrás quer dizer é a dor mesmo de cantar e eu nunca me preocupei com essa coisa de pegar vento de proteger a garganta não é doida, né? bom, parabéns pela sua existência toda você é um mito nosso da música popular brasileira eu falo isso a nossa plateia toda fala também nosso programa passa a meia noite mas tem reprise em outros horários e também está na internet no youtube então os jovens podem ver e conhecer você claro a juventude toda vê porque a gente é carioca e você é carioca? eu sou carioca da gema olha nascido em que bairro? eu nasci em Ipanema e depois vivo a vida toda em Copacabana obrigado beijar suas mãos esse golcó bom, você é gente carioca obrigada beijos e assim chegamos ao final sempre com muita alegria para alegrar esses momentos difíceis também de colegas nossos que estão partindo isso é muito duro cada semana a gente sente uma facada isso é muito difícil para nós colegas dessas pessoas nós queríamos dedicar esse programa hoje a grande atriz comediante Marina Miranda vizinha minha de Copacabana grande amiga de frequentar minha casa Marina Miranda esse programa essa alegria para você apesar de tudo alegria para você semana que vem tem mais um programa especialíssimo não perca e não troque de canal gente carioca chegou mais para ficar ainda são 11 anos no ar canal 6 da NET às sextas-feiras meia-noite imperdível até semana que vem meia-noite e eu souber que meu marido me engana me suicidou confesso tudo bem perdi a conta dos ataques que eu já tive eu tenho carcomante detetive enfermeira de plantar mas no ponto mario dos tormentos recebeu bem